E certamente vamos ter que fazer daqui a dois dias, menos de 48 horas, vamos estar jogando novamente contra um adversário que jogou pela última vez sábado passado. Então vai estar muito recuperado, com muita força. Você, principalmente na primeira parte de um jogo desses, você tem que igualar essa questão física o mais que pode, porque senão você perde o jogo antes de querer fazer valer a capacidade técnica. E é isso que vou levar em consideração para sábado, colocar os que estão melhor. Mexer o menos possível para que a equipe não se descaracterize, que é importante, mas mesmo assim tenho certeza que alguns jogadores não vão iniciar o jogo por essa questão de desgaste.